Beleza, pronto. Então, a gente já vem falando aí para vocês há algumas semanas sobre as divisões didáticas da imunologia. A aula passada a gente terminou de falar sobre as células, tecidos, órgãos, e hoje a gente vai começar a falar sobre, especificamente, como que a resposta imune, como esses componentes da resposta imune atuam para combater os agentes agressores. Já mostrei várias vezes para vocês, estou até cansado, mas tem que permanecer repetindo que a resposta imune é dividida em resposta inata e adaptativa. Chegou a vez, chegou a hora de a gente comentar sobre esse grande braço da imunologia, que é a resposta imune adaptativa e como os seus componentes atuam para combater os agressores e os antígenos. E a gente começa falando sobre a resposta imune adaptativa ao moral. Esse aqui vai ser o roteiro dessa primeira parte da aula. Isso aqui, com certeza, a gente acaba hoje. E aí já começamos a resposta adaptativa celular, que é aquela outra divisão, resposta adaptativa ao moral e celular. Oi, Némi. Oi. Você está querendo compartilhar a sua tela? Porque não está aparecendo, não. Não está aparecendo, não? Não. Então, perdão. Mas só está no roteiro. Falei muita coisa, não. Agora está. Ah, beleza. Obrigado. De nada. Esse aqui vai ser o roteiro dessa primeira parte. Então, se vocês se lembram bem, a resposta imune adaptativa ao moral. É aquela parte da resposta imune em que há produção de anticorpos. E aqui eu vou mostrar um pouquinho mais, com um pouquinho mais de detalhe, né? O que são esses anticorpos? O que são essas imunoglobulinas? A sua definição, embora a gente já tenha comentado sobre. O básico, o mínimo que a gente precisa saber sobre a estrutura dessas moléculas, que são importantíssimas, e também os tipos, classes ou isotipos de anticorpos que nós temos. Tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar sobre alguns desses isotipos, algumas dessas classes, e eu vou explicar para vocês com mais detalhes do que se trata. E aí a gente já entra nos mecanismos efetores da resposta imune moral. O que é isso? Como as maneiras, as formas como a resposta imune moral atua para auxiliar no combate a qualquer tipo de antídicos. Beleza? Vamos começar então, ó. Então primeiro eu queria mostrar essa imagem aqui. Olha que imagem legal. Queria que vocês prestassem atenção nessa imagem aqui. Quem que tá no centro ali tomando pancada? É o Covid. É o Covid, né? É o Covid. Então esse carinha aqui, no centro, esse carinha aqui no centro, que tá tomando uma porrada, é o antígeno, né? Que no caso aí, é o Covid-19. Mas poderia ser qualquer outro. E aí a gente vê vários agentes, né? Vários componentes, vários carinhas aqui, ajudando a bater nesse antígeno. Então a gente tem o interferon, interferons do tipo 1, JAK-STAT, que é o mecanismo de sinalização intracelular. A gente tem uma célula NK participando também. Temos o linfócito T citotóxico participando. Temos o linfócito T auxiliar. E aqui a gente tem aquele carinha que nós vamos falar nessa parte da aula. Esse carinha aqui. A gente vai falar agora sobre esse carinha, na perspectiva desse cara aqui, que é o linfócito B, que vai auxiliar, vai participar desse combate por meio da produção de anticorpos. Esses são os dois principais componentes da resposta imune moral, o linfócito B e os anticorpos. O que eu quero mostrar pra vocês aqui? Uma coisa que eu venho falando há anos pra vocês, há muito tempo pra vocês. Que embora esse carinha aí, que é o linfócito B, com esse anticorpo na mão aí, seja extremamente importante ao combate aos antígenos, ele não é o único. Aqui a gente tem vários outros componentes, e não estão todos aqui. Então, que fique claro, a gente vai conversar bastante aqui na aula de hoje sobre anticorpos, resposta imune moral. Mas ele é um desses carinhas aí, batendo nesse antígeno. Muito importante, porém não. Beleza? O que é JAK-STAT? É um mecanismo aí de sinalização intracelular importante na resposta imune aí contra alguns antígenos, por exemplo, o vírus. A gente não vai chegar nesse nível de detalhamento, tá? Vamos lá. Deixa eu limpar aqui. Beleza. Então, a resposta imune adaptativa moral é parte da resposta adaptativa que funciona para neutralizar e eliminar antígenos diversos, dos mais diversos possíveis. Então, contra qualquer tipo de antígeno, a resposta imune adaptativa moral vai atuar por meio de mecanismos que envolvem os anticorpos. Então, os componentes, quem vai efetivamente ajudar, auxiliar, participar da eliminação dos antígenos são os anticorpos. E quem que produz esses anticorpos? Linfócitos B e os plasmócitos, que nada mais são do que linfócitos B ativados. Ok? Beleza? Então, para a gente começar, já que esses anticorpos têm local de destaque aqui na resposta imune adaptativa moral, vou chamar a atenção para vocês para esses carinhas. Vamos estudar eles com um pouquinho mais de detalhes, tá? O que são, então, anticorpos? E aqui, interferon. Ah, o interferon tipo 1 é uma citocina importantíssima, né? Contra infecções por micro-organismos intracelulares, principalmente os vírus. Os interferons do tipo 1 são citocinas que a gente pode chamar de citocinas antivirais, ok? A gente, infelizmente, também não vai entrar tanto nesse nível de detalhe. Ok? Bom, anticorpos, imunoglobulinas e gamaglobulinas são todos sinônimos. É a mesma coisa. A gente pode utilizá-los como sinônimos qualquer um desses três, dessas três denominações. O que são esses anticorpos? São glicoproteínas, basicamente, produzidos por linfócitos B e plasmócitos, depois que esses linfócitos B reconheceram os antígenos e foram ativados. Então, se vocês lembram, né, da historinha do linfócito? O linfócito, ele nasce lá na medula B, né? Ele sofre a maturação na medula, ele vai para um órgão linfóide secundário e fica lá esperando para reconhecer algum antígeno. Quando ele reconhece o antígeno, esse linfócito B deixa de ser virgem para se tornar um linfócito B ativado. E parte dele se transforma, se diferencia em plasmócitos. Qual que é a função dos linfócitos B ativados? Plasmócitos. Produzir anticorpos loucamente. Essa é a função dele. Ele vai viver, a vida dele será produzir anticorpos. Ok? Bom, a gente tem dois tipos de anticorpos diferentes. de acordo com a localização desses anticorpos. Alguns anticorpos, eles vão estar presentes na membrana plasmática dos linfócitos B. Então, aqui de rosinha, está representada a membrana plasmática de um linfócito B. E a gente vê que ancorado nessa membrana, ligado nessa membrana do linfócito B, eu tenho um anticorpo, que é essa coisinha azul aqui. Os anticorpos têm essa forma, uma forma de Y, tá? Aparecendo o meu braço aqui, o cabinho, que a gente vai ver a denominação, e as duas pontinhas. Parece um Y, como nós estamos vendo aqui nessa imagem. E no caso desse anticorpo aqui, ele está ancorado na membrana do linfócito B. E nesse caso, ele tem uma única e exclusiva função. Receptor de antígenos. Por meio desses anticorpos na membrana dos linfócitos B, é que esses linfócitos vão conseguir reconhecer os antígenos. Vocês lembram quando eu falei lá, que lá no órgão linfóide primário, e no caso dos linfócitos B, a medula óssea, ocorria a maturação, e durante a maturação os linfócitos expressavam, produziam, expressavam e testavam os seus receptores, para ver se eles conseguiam reconhecer antígenos. Pois bem, os receptores dos linfócitos B, que reconhecem esses antígenos, e que foram testados lá atrás, são anticorpos de membrana. São anticorpos ligados à membrana desses linfócitos B. Beleza? Então, a gente tem esse tipo de anticorpo ligado à membrana, que ele tem uma função, reconhecer antígenos. Beleza? E a gente tem outro tipo de anticorpos, que são os anticorpos circulantes, que são aqueles anticorpos que os linfócitos B e plasmócitos vão produzir e vão, como o próprio nome já diz, circular no corpo do animal. Corrente sanguínea, líquido extracelular, tecidos, linfa, entre outros locais. Ok? Esses anticorpos são os mais importantes, realmente, para combater diretamente os antígenos. Beleza? Esses anticorpos, os linfócitos B e os plasmócitos vão produzindo e vão jogando na corrente sanguínea, principalmente, e também, obviamente, na corrente linfática. Tranquilo? Eu tenho alguma dúvida aqui, até essa parte, antes que a gente veja com um pouquinho mais de detalhes a estrutura dos anticorpos, de forma geral. Essa aqui é a estrutura dos anticorpos, tá? Eu quero chamar a atenção para algumas coisinhas apenas aqui na estrutura desses anticorpos. Tem muita coisa aqui para a gente ver, mas a gente vai ver o que tem de principal. Preciso que vocês entendam uma ou duas coisinhas que são principais. Mas a primeira, ó, aqui eu tenho dois anticorpos. Eu tenho um anticorpo aqui na esquerda. Vejam que eles têm formato de Y, né? Todos têm formato de Y. Aqui na esquerda eu tenho um anticorpo secretado ou circulante. E aqui na direita eu tenho um anticorpo ligado à membrana, que é a membrana, membrana plasmática do linfócito. Então, anticorpo A circulante com anticorpo B aqui ligado à membrana. Beleza? Independente se esse anticorpo é ligado à membrana ou circulante, as estruturas, a estrutura básica deles vai ser bem semelhante. Então eu não vou ficar discutindo aqui diferenças entre a forma circulante ou a forma de membrana. A diferença mais gritante é que um está circulante e o outro está preso na membrana do linfócito B, ancorado na membrana do linfócito B. Beleza? Bom, deixa eu ver a pergunta aqui. Ah, beleza. Gabriel, eu vou tentar responder já já, explicando aqui as funções dessas partes desses anticorpos. Se não ficar claro, você volta a me perguntar. Terminado? Você volta a me perguntar que eu repito para você. Bom, aqui eu divido... A gente divide esses anticorpos em duas regiões. A gente divide a estrutura desses anticorpos em duas regiões, duas porções. A primeira é a porção FAB. Essa é a porção superior do Y, né? Isso que eu circulei aí para vocês. Essa região, essa porção que eu circulei de azul para vocês é a porção FAB dos anticorpos. Ok? Essa é a porção onde os antígenos se ligam. Essa é a porção dos anticorpos que se ligam aos antígenos. Então, eu posso ter um antígeno se ligando aqui. Eu posso ter um antígeno se ligando aqui nessa outra pontinha. Eu posso ter um antígeno se ligando aqui nesse outro anticorpo, né? Eu posso ter um antígeno se ligando aqui. Ok? Então, a porção FAB é a porção do anticorpo que se liga ao antígeno. Certo? Bom, e a porção de baixo aqui? E o cabinho desse Y? Será que é o cabinho desse Y aqui? A gente chama de porção FC. Porção FC, que está aí de verdinho, é aquela porção, é aquela fração que vai ser responsável pelas funções efetoras dos anticorpos, pelos mecanismos efetores dos anticorpos, tá? O que isso quer dizer? A forma como esses anticorpos vão atuar para eliminar o antígeno vai depender da estrutura da porção FC, beleza? E a estrutura da porção FAB, azulzinha, vai determinar a qual antígeno esse anticorpo se liga. Então, novamente, porção FAB determina o quê? Quem esse anticorpo se liga? Contra quem esse anticorpo vai atuar? Porção de ligação ao antígeno. Porção FC, como esse anticorpo vai atuar para eliminar esse antígeno? Qual mecanismo, qual função, de que jeito, de que maneira, de que forma esse anticorpo vai atuar para eliminar esse antígeno, beleza? Bom, aí eu pergunto para vocês, esses dois anticorpos aqui, olhando, assim, essa estrutura, as cores desses dois anticorpos aí, tem alguma diferença estrutural entre esses dois anticorpos? Sim. Aonde está a diferença entre esses dois anticorpos? Na porção FC? Na porção FC. Perfeito. A porção FAB está igual? Só olhar. Tá. Tá. A porção FAB está igual para os dois, não tá? Está da mesma cor, mesmo número ali de bolinhas, né? Aparentemente está. Está igual. O que isso quer dizer? Eu tenho dois anticorpos. Um circulante, que ele tem uma função, e eu tenho um de membrana, que ele tem outra função. Porém, a porção FAB desses dois anticorpos é igualzinha. O que que isso quer dizer, do ponto de vista prático? O que que quer dizer? Aí eu preciso pensar um pouquinho, né? O que que isso quer dizer? Qual que é a função da porção FAB? A FAB é a região de reconhecimento, exatamente. É a região de reconhecimento do antígono. E a FC é como cada anticorpo reage contra o antígono. É por aí. Beleza. A função da porção FAB é se ligar ao antígono. Se eu tenho esses dois anticorpos que têm a mesma porção FAB, o que que isso quer dizer, então? Quer dizer que eles se ligam ao mesmo antígono ou a antígenos diferentes? O mesmo. Ao mesmo antígono. Perfeito. Então, se eles têm porções FAB iguais, quer dizer que eles se ligam ao mesmo antígono. Porém, a porção FC deles é diferente, não é? Eles acabaram de me falar que é diferente. O que que isso quer dizer? Quer dizer que eles vão atuar da mesma forma para combater esse antígeno ou de formas diferentes? Diferente. De formas diferentes, exatamente. Então, respondendo essas questões e entendendo as respostas que vocês deram, vocês entendem as funções dessas porções. Porção FAB me responde a seguinte pergunta. a quem, contra quem esse anticorpo, em quem esse anticorpo se liga? Qual antígeno esse anticorpo reconhece? E a porção FAB responde a seguinte pergunta. Como esse anticorpo vai atuar para eliminar o antígeno? Por meio de qual ou quais mecanismos? De que maneira? De que forma? De que jeito? Ok? Beleza? E essa porção FEC, portanto, também vai determinar, olha só, os tipos, isotipos ou classes de monoglobulinas. Aqui eu trouxe para vocês as classes de monoglobulinas que os mamíferos têm. Então, a gente tem aqui a IGG, com certeza vocês já ouviram falar algumas dessas. A gente tem a IGA, a gente tem a IGE, a gente tem a IGD e a gente tem aqui a IGN. A gente tem aqui a IGN. A IGN aqui. E aí eu queria que vocês observassem aí essa imagem. Nunca viu? Talvez quem fez o teste, por exemplo, sorológico contra o COVID, para saber, né? Enfim, para o diagnóstico do COVID, viu que lá estava presente um teste IGG e IGN. Então, quem fez, provavelmente notou isso. Ou quem já fez alguns outros exames que também aparecem dessa forma, discriminados dessa forma, mas não importa. Dentre esses tipos, classes ou isotipos de monoglobulinas, olhando a estrutura aí, o que que está mudando neles? Vocês são iguais? São iguais? Esses anticorpos são iguaizinhos? Não, né? O que que muda neles? O que que está mudando neles? A porção FAB ou a porção FC deles, que está diferente entre si? A porção FC está diferente, né? A porção FC está diferente. Perfeito. É isso aí. Então, se a gente for ver de perto, aqui a porção FC está gordinha e reta. Aqui tem um cabinho para o lado, mas o meio está vazado. Aqui tem um cabinho para o lado, mas o meio também tem uma ligação. Aqui o cabinho está mais grossinho e aqui está meio triangular. Você vê que a porção FC ali está diferente entre esses tipos, entre esses isotipos. A porção FAB está igual. Olha só, se a gente for analisar, a porção FAB em si, aqui está igualzinho, entre todos eles. Todos eles. Aí, eu pergunto novamente. Se a porção FAB deles está igual, o que que isso representa? Qual que é o raciocínio lógico disso? Se a porção FAB está igual, quer dizer que todos esses anticorpos se ligam ao mesmo antígeno, reconhecem o mesmo antígeno. Porém, será que esses anticorpos respondem, atuam da mesma forma contra esse antígeno ou de formas diferentes? Eles atuam de forma diferente. O que é, traz uma beleza enorme da imunologia para a gente e em relação a esses anticorpos. nós temos, os mamíferos têm diferentes tipos de imunoglobulinas que vão atuar de diferentes maneiras para combater os antígenos. Então, a gente tem IgA, a gente tem IgG, a gente tem IgD, IgE, IgM, no caso dos mamíferos, as aves vão ter IgY. Para quê? Porque com o auxílio, por meio de diferentes tipos, eu tenho diferentes estratégias, diferentes funções, modos, diferentes mecanismos efetores para eliminar antígenos. Às vezes, como é o caso aqui, descrito nessa imagem, para eliminar o mesmo antígeno. Essas cinco classes de anticorpos vão atuar a partir de mecanismos diferentes para eliminar o mesmo antígeno, se for necessário. Isso traz complexidade ao sistema imune e isso traz também diferentes estratégias para combater diferentes antígenos. Beleza? Ok? Todo mundo entendeu aqui? Ficou alguma dúvida? Ou podemos ver aí, de forma geral, as funções dessas classes, desses isotipos de imunoglobulinas? E na Em? Esse IgM aí tem vários assim ao redor dele, né? Aí a gente pergunta se todos são assim ou se é só ele, porque os restam isolados. Boa pergunta, boa pergunta. A IgM, normalmente, ela está circulante. Quando ela está circulante, ela está na sua forma pentamérica. O que quer dizer pentamérica? Penta de cinco, né? Penta de um, dois, três, quatro, cinco. Cinco IgMs ligadas entre si. Essa é uma característica da IgM. As demais não fazem essa forma aí pentamérica. A IgA, frequentemente, a gente vê em cadeias de dois. Então, a gente fala de mérica. De dois. De mérica. As demais, elas costumam estar circulantes ou na membrana com apenas uma molécula. Então, essa característica aqui de cinco moléculas ligadas entre si é uma característica das IgM, das imunoglobulinas em. Ok? É sim, Malta. É bem legal. Beleza. Então, vamos ver. Essa tabela aqui, eu trouxe uma tabela aqui para nós. Essa tabela aqui é uma das mais importantes. Inclusive, eu sempre cobrava na prova. É uma questão bem possível de estar na A2 de vocês de alguma maneira. Essa é uma tabela que eu peguei de algum livro e, ao longo dos anos, eu fui alterando um pouco ela para o meu gosto. Então, essa é uma tabela aí que vocês devem imprimir, colocar debaixo do trouxeiro, acorda, lê, vai dormir, lê. Igual o Pai Nosso, para quem é religioso, claro. Sempre tem que estar rezando e lê. A mesma coisa com essa tabela aqui para quem está estudando imunologia e veterinão. Aqui, eu tenho as cinco classes de imunoglobulinas. Cinco classes de imunoglobulinas de mamíferos. E eu coloquei aqui, de forma geral, as funções que essas imunoglobulinas têm. Para IGA, IGD, IGA, IGG e IGM. Beleza? Coloquei em ordem alfabética. Vamos começar, então, pela IGA. A IGA é a principal imunoglobulina, vejam só, presente nas secreções. Lágrimas, saliva, muco, muco do trato gastrointestinal, muco do trato respiratório. E no leite, da maioria das espécies domésticas, exceto nos fulminantes. Ok? Então, nos fulminantes, a principal imunoglobulina presente no leite não é a IGA. Mas em equinos, suínos, cães e gatas, que são os equídeos, cães, gatas, não, equídeos, cadelas, gatas, porcas, são a IGA, a principal imunoglobulina presente no leite. No ruminante não é. É a principal imunoglobulina responsável pela imunidade das mucosas. Por quê? Porque é que está presente em maior quantidade nesses locais. Então, a gente pega ali a mucosa do trato gastrointestinal. Tem muita IGA. A mucosa do trato respiratório. Tem muita IGA. Por isso, essa é a principal imunoglobulina, que vai auxiliar na defesa desses locais, dessas mucosas. Por isso, a gente fala que ela é a principal responsável pela imunidade das mucosas. Ok? A IGD, ela só está presente na forma ligada à membrana. Então, a gente só tem a IGD ligada na membrana lá do linfócito B, e dessa forma ela vai ajudar o linfócito B a reconhecer antígenos. Ela tem uma função apenas. Reconhecimento de antígenos. Ser receptor de antígenos dos linfócitos B. Ok? A IGA, vejam bem, a IGA é a principal imunoglobulina responsável na defesa contra alguns parasitas, principalmente os vermes e alguns artrópodes, que a professora Talita, inclusive, já comentou, já estudou bastante com vocês. A IGA é a principal responsável pela defesa contra esse tipo de antígeno. Vermes e alguns artrópodes. Ok? Além disso, isso não é muito bem uma função da IGA, mas é interessante a gente colocar aqui que ela é a principal envolvida nas reações alérgicas dos animais e humanos. Isso não é uma função, na verdade, está mais para uma disfunção, já que as alérgicas não são algo fisiológico, elas são algo patológico, mas é importante a gente abrir esse aspas aqui para comentar que as IGA são importantes durante as reações alérgicas. Pode fazer a pergunta. Não, eu só ia perguntar se o IGD, eu não sei se era a célula dendrítica, aquela que, é ela que conhece os antígenos? Ou não, ela só fofoca. Entendi, entendi o que você quis dizer. Essa é a mesma função. Não, as células dendríticas, elas não produzem, elas não produzem anticorpos de membrana. Elas têm outros receptores, elas não vão utilizar anticorpos para reconhecer antígenos. Elas utilizam outros receptores. O linfócito B, vamos supor que isso aqui é um antígeno, o meu celular é um antígeno. Eu sou o linfócito B. Eu preciso de um receptor, que no caso aqui é a minha mão, para reconhecer esse antígeno. Esse receptor que eu estou utilizando para reconhecer o antígeno são anticorpos de membrana. Então, somente os linfócitos B possuem anticorpos de membrana e, nesse caso, esses anticorpos servem para isso aqui, reconhecer, se ligar aos antígenos. Se eu tenho uma célula dendrítica apresentando um antígeno para o linfócito B, e isso acontece algumas vezes, esses linfócitos B que estão recebendo, esses antígenos reconhecem eles por meio dos anticorpos de membrana. Por exemplo, a IGD. Beleza? É por causa dessa IGD que o linfócito B tem capacidade de reconhecer antígenos sozinhos? Ótima observação. É por isso mesmo. É exatamente por isso. Excelente observação. Eu vi que você foi lá atrás buscar, o que é muito interessante. Então, excelente observação. Até arrepiei aqui, ó. Quando arrepiado aqui. É exatamente isso. Os linfócitos B conseguem reconhecer antígenos por si só. Não quer dizer que ninguém pode apresentar para eles. Pode. A célula dendrítica apresenta para eles. Mas eles têm a capacidade de reconhecer sozinhos. E isso acontece porque eles têm anticorpos de membrana. E esses anticorpos de membrana fazem com que eles consigam reconhecer por si próprios. Excelente observação. Não só a IGD, mas a gente vai ver que tem outro anticorpo também que também pode estar presente na membrana e atuar como receptor. Beleza? Bom, a IGG, imunoglobulina G, é a que acumula o maior número de funções. E todas essas funções aqui, ou quase todas, a gente vai ver daqui a pouco. Então, a imunoglobulina G, atua na opsonização e fagocitose, na neutralização de antígenos, ativação do sistema complemento, citotoxicidade celular, na imunidade neonatal, calma, que todos esses mecanismos, opsonização e fagocitose, neutralização, citotoxicidade, ativação do sistema complemento, a gente vai ver daqui a pouco. E a IGG atua de todas essas formas. Ela acumula o maior número de funções. E é também que está presente em maior quantidade, quase sempre no sangue e nos tecidos dos animais. É a que é produzida em maior quantidade, de forma geral, que está presente em maior quantidade, circulante no corpo dos animais. A IGG também é principal, responsável pela imunidade neonatal. O que é imunidade neonatal? É a imunidade do neonato, do recém-nascido. E aí eu tenho duas opções. Talvez a gente consiga ver na semana que vem. Ou os animais adquirem, alguns animais têm a capacidade de adquirir esses anticorpos pela via transplacentária, durante a gestação. Alguns animais vão adquirir após o nascimento, através da colostragem. Alguns animais adquirem das duas maneiras. Via de regra, os nossos animais domésticos, todos adquirem quase a totalidade ou quase a totalidade via colostro, que é aquela primeira secreção que a mamãe, né? Produz e que o filhote mama após o nascimento. Alguns animais, não animais domésticos, adquirem também pela via transplacentária, como é o caso também dos humanos. Beleza? No colostro, os animais domésticos, a principal imunoglobulina presente é a imunoglobulina G. Imunoglobulina G. A G, a principal imunoglobulina presente no sangue, em quase todas as situações, sim. De forma geral, sempre, né? Se a gente dosar no sangue de animais e humanos, imunoglobulinas, né? Separar só pra ver se é G, se é A, se é E, se é E, a imunoglobulina G vai ser a mais, a mais, a presente maior quantidade. Pode falar, quem queria falar. Não, só ia te perguntar, é, por conta da IGA, que tá muito presente na saliva, que é bom que, depois do nascimento, que a mãe fique lambendo o animal? Não, não tem nada a ver. Não, não tem nenhuma relação, não. A mãe lamba o animal ali pra remover, né? Aqueles restos de alérgicos, aquelas membranas, o lixo, limpar o animal, estimular também a respiração do animal. Não tem nenhuma relação com a imunidade dele, não. A mãe vai transferir, né? No caso dos animais domésticos, a mãe vai transferir parte da sua imunidade por meio do colostro, por meio do colostro. Para os animais domésticos, tá? Estou falando. São ruminantes, equídeos e os nossos suídeos e carnívoros domésticos. Ok? Boa noite. Bom, e aí a gente chega à última imunoglobulina, que é a IGM. A IGM, a IGM também, assim como a IGB, também está presente e ligada à membrana. Então, a IGM também pode atuar como receptor de antígenos dos linfócitos B. E aí, nesse caso, a função dela vai ser a mesma da IGB, tá? Reconhecer antígenos, ajudar os linfócitos B a reconhecer antígenos. Porém, a IGM também está presente na sua forma circulante, no sangue e nos tecidos. E aí ela vai participar da neutralização de antígenos, ativação do sistema do complemento, também pode participar da opcionização e fagocitose. E esses mecanismos a gente vai ver logo agora na sequência. Ok? Deixa eu ver aqui a pergunta. No colostro são presentes todas as imunoglobulinas? Base praticamente todas, tá? Então, no colostro a gente pode ter IgG, a gente pode ter IgM, IgA, IgG, tá? Porém, no colostro dos animais domésticos, nos animais domésticos, a imunoglobulina presente em maior quantidade é a IgG. Se a gente tiver um tempo, não sei se semana que vem a gente vai ter... Não, em ruminantes não, em IgG. Em ruminantes vai estar presente tanto no colostro quanto no leite em maior quantidade, a IgG, tá? A IgG. Beleza? Nos ruminantes é assim. IgG, IgG. Colostro, leite, IgG, IgG em maior quantidade. Se a gente tiver um tempinho aí, até mesmo nesse final da aula, eu vou colocar uma tabela aqui que eu fiz, mostrando pra vocês a distribuição, né? A quantidade, a proporção desses anticorpos no colostro e no leite dos animais domésticos. E aí vocês vão ter essa noção. Beleza? Mas, como eu tô generalizando, né? IgG é presente, a imunoglobulina é presente em maior quantidade no colostro de todos os animais domésticos. Todos os animais domésticos. Ok? Alguma dúvida a mais? Deixa eu ver aqui. Vamos fazer essa... Antes que eu me esqueça, eu vou mostrar essa tabela aqui rapidinho. Dois palitos eu mostro. Dois palitos eu mostro. Esse aqui é a distribuição, ó. Olha só. Então, aqui a gente tem a presença aí de imunoglobulinas. As imunoglobulinas em maior... Presentes em maior quantidade no colostro e no leite dos animais domésticos. Então, se a gente vê que tem ruminantes, ó. No colostro, IgG. Grande quantidade. No leite, IgG também. Tá? Nas éguas, colostro, IgG. Leite, IgA. Porcas, colostro, IgG. Leite, IgA. Gatas, colostro, IgG. Leite, IgA. Cadelas, quase meio a meio, mas também uma predominância de IgG. IgG no colostro. Leite, IgA. E primatas, né? Aqui no caso, os humanos. E aí entra, por isso que eu coloquei primatas. Pra gente ter a noção. Aí já muda. IgA presente em maior quantidade tanto no colostro das mamães, tanto quanto no leite. Ok? Beleza? E aí a gente vê essa relação aí. Respondido? Aqueles que você falou que circulam em cadeia, se potencializa algo? Um ou três? Ou outros cinco? Beleza. Às vezes, sim, Gabriel. Então, por exemplo, a IgM, na sua forma pentamérica, ela tem uma capacidade de neutralização de antígenos muito grande. Ela tem uma quantidade de capacidade de ligação antígeno muito grande. Então, pensa só. O anticorpo não é um Y? Cada pontinha aqui do Y não se liga a um antígeno? Então, aqui, eu tenho capacidade de se ligar a dois antígenos, vamos dizer. Quando eu tenho a forma da IgM pentamérica, eu tenho cinco anticorpos, eu tenho dez lugares para esses antígenos ligar. Então, isso aumenta bastante a capacidade, por exemplo, de neutralização desses imunoglobulinos. Essa mudança, como acontece, é um processo complexo, processo bastante complexo, mas a gente pode pensar da seguinte forma. A produção, a passagem de imunoglobulinas da mamãe para o leite, ou melhor, a proporção de imunoglobulinas presente no leite da mamãe, ela é uma, vamos dizer assim, ela está ligada, ela está, não estou buscando a palavra, ela tem uma correlação com a quantidade dessas imunoglobulinas no sangue, via de regra, dessa forma. Na formação do colostrum, na produção do colostrum, eu tenho transferência dessas imunoglobulinas da corrente sanguínea. Então, qual que é a imunoglobulina presente na maior quantidade na corrente sanguínea dos animais? GG. Então, eu vou ter uma transferência grande de GG para o colostrum, ativa. E eu também terei uma pequena parte, uma certa parte de imunoglobulinas produzidas localmente, produzidas localmente na glândula mamária, na glândula mamária. E aí de GG e GA em grande quantidade também. No leite, a produção de imunoglobulina é muito mais local, muito mais local, o que faz com que o teor de forma geral, com alguma variação em espécies, a quantidade de imunoglobulina A seja maior, tá? Para a maioria. Mas para os luminantes, isso já não se configura, né? Já muda um pouquinho. Então, isso tem relação com a forma, com a forma com que essas imunoglobulinas são produzidas localmente na glândula mamária ou e ou, né? São transferidas a partir da corrente sanguínea do leite ou para o colostrum. Beleza? O processo é um pouquinho mais complexo. Mas está aí para vocês terem uma ideia. Vamos ver se a gente tem... Se a gente volta a falar sobre isso mais à frente. Semana que lê. Vamos voltar lá? E agora eu vou mostrar para vocês, efetivamente, vou responder a pergunta. Como os anticorpos atuam para eliminar antígenos? De que forma eles fazem isso? Essa é a pergunta que eu estou querendo responder a partir desse momento. A gente já viu aonde que o antígeno se liga, a gente já viu um pouquinho sobre a estrutura, a gente viu as classes, os isotipos de anticorpos que nós temos, nós mamíferos temos. Agora eu vou responder a pergunta. De que jeito esses anticorpos ajudam na eliminação de antígenos? Isso, esse jeito, essa forma, essa maneira, a gente chama de mecanismos efetores da resposta moral. Beleza? E aí a gente tem, basicamente, eu trouxe para vocês cinco maneiras, cinco mecanismos efetores, cinco jeitos, formas que os anticorpos têm de eliminar antígenos. Aqui é besteira, tudo que eu já falei aqui. Vamos ver quais são essas. Primeira, neutralização. Neutralização de micro-organismos e toxinas por anticorpos. A segunda, opcionização e fagocitose mediadas por anticorpos. Terceira, esse nome estranho, mas é super simples. Esse mecanismo é um dos mais simples. Citotoxicidade celular dependente de anticorpos. Eliminação de parasitas mediada por anticorpos. E ativação da via clássica do sistema complemento, ou anticorpos. Então, se separem aí, que sempre eu tenho a presença aqui de uma palavrinha mágica, né? Anticorpos, 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 anticorpos e anticorpos. Todos esses mecanismos efetores serão possíveis após a ligação de anticorpos a antígenos. Por que eu preciso ter esses cinco mecanismos diferentes? Por que eu não tenho apenas um mecanismo diferente? Apenas um tipo de mecanismo para eliminar o antígeno? Porque eu tenho diferentes tipos de antígenos. Eu tenho diferentes situações. E aí eu tenho o preciso de diferentes estratégias também para eliminar esses antígenos. Ok? Vamos lá começar, então, do início. Neutralização. Neutralização. Ó, vou ler e aí eu vou mostrar as imagens, os desenhozinhos, para a gente compreender melhor, né? Esses mecanismos, combinado? Os anticorpos, IgG, IgA e IgM, ou seja, esses três tipos de anticorpos podem atuar realizando a neutralização, tá? Os três tipos podem fazer isso. Embora IgG e IgM tenham uma capacidade maior, até pela sua quantidade e a sua forma, uma capacidade maior de realizar a neutralização. Então, os anticorpos são capazes de se ligar, bloquear e neutralizar a capacidade dos micro-organismos de infectarem e os efeitos tóxicos também das toxinas microbianas. Melhor que falar e a gente ver como isso acontece. E aí eu vou cobrir aqui uma parte e depois eu libero aí conforme for necessário. Aqui nessas imagens eu vou mostrar quatro ou cinco, acho que quatro situações em que a neutralização acontece e é importante. Do lado esquerdo, numa situação sem anticorpos, em que não há anticorpos. Do lado direito, a mesma situação, porém com a produção de anticorpos. Por enquanto eu vou tampar aqui também. Por enquanto eu vou tampar aqui também. Beleza. Show. Então, o que eu estou vendo aqui? O que eu estou presenciando nessa situação lá? Aqui eu tenho um micro-organismo. Tenho aqui um micro-organismo. Ah, qual micro-organismo? Não tem essa. Pode ser um vírus, bactéria, protozoário, fungo, alga, cromista. Não estou interessado nisso. É um micro-organismo. E esse micro-organismo, o que ele está fazendo? Aqui eu tenho uma barreira arterial. Uma barreira arterial. Essa barreira arterial pode ser a mucosa do trato intestinal. Pode ser a mucosa do trato respiratório. Pode ser a mucosa do trato urinário. Não interessa. Pode ser a pele também. Eu sei que não é a pele porque só tem uma camada de células arteriais. E na pele eu tenho várias. Beleza. É uma mucosa. Uma barreira arterial. O que está acontecendo aqui? Esse micro-organismo, ele conseguiu penetrar através dessa barreira arterial. De alguma forma, ele conseguiu penetrar. E aí, como ele penetrou, ele pode causar lesão. Pode causar doença nesse animal onde ele penetrou. Beleza. E isso num contexto onde não há produção de anticorpos. E no contexto onde há a produção de anticorpos? Aí, o que aconteceu aqui? Tem duas moléculas de anticorpos. Essas moléculas de anticorpos se ligaram a esse micro-organismo, bloquearam as suas moléculas de superfície, impedindo que esse micro-organismo penetrasse nessa barreira arterial. Então, esses anticorpos reconheceram, se ligaram, bloquearam esse micro-organismo, portanto, neutralizaram a sua infectividade, impedindo que ele infectasse, no caso aí, esse pesticida. Beleza? Nesse caso, não há infecção, não há multiplicação, não há colonização, provavelmente não há lesão, não há doença. Beleza? Como é que eu chamo isso? Esse processo de reconhecimento, ligação, bloqueio. Eu chamo de neutralização. Beleza. Vamos ver outra situação. Vamos ver outra situação. Em que isso ocorre. Vamos tampar aqui em cima, tá? Vamos tampar aqui em cima e vamos tampar aqui por enquanto. Então, num contexto, num momento em que não há produção de anticorpos. Aqui eu tenho um micro-organismo também, novamente, qualquer micro-organismo. Esse micro-organismo é um micro-organismo intracelular. Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria intracelular, pode ser um protozoário, um fungo, não importa. A única coisa é que é um micro-organismo intracelular. Esse micro-organismo, ele utiliza as suas moléculas de superfície para se ligar a algum receptor celular e, posteriormente, ele consegue penetrar nessa célula e, inclusive, se replicar, sobreviver e se replicar dentro dessa célula. Isso quando não há produção de anticorpos. Não tem a produção de anticorpos contra esse micro-organismo. Ele se liga aos receptores, é internalizado de alguma forma, se multiplica, provavelmente vai causar lesão celular, tecidual e doença. E, caso eu acaso haja produção de anticorpos, a mesma coisa. Esses anticorpos vão se ligar a esse micro-organismo, bloquear as suas moléculas de superfície e aí eles não vão conseguir se ligar a esse receptor aqui. Por quê? Porque as suas moléculas de superfície já estão ligadas pelos anticorpos. Como é que eu chamo esse processo? Neutralização. Esses micro-organismos foram neutralizados. Eles não mais têm a capacidade de infectar essa célula. Ok? Qual a forma correta de se escrever, já? Boa pergunta. É a primeira, tá? É com hífen. Essa imagem é um pouquinho mais antiga. O mais correto é com hífen. Beleza? Micro-hífen-organismos. Beleza. Vamos ver outra situação, então. Mais uma situação em que a neutralização acontece e vai ajudar demais na defesa contra agentes. Aqui está mostrando também, na eventualidade, uma infecção por micro-organismo intracelular também. Só que nesse caso aqui, a infecção já está acontecendo. Vejam bem aqui. Então aqui eu tenho uma célula infectada e essa célula está infectada por alguns micro-organismos intracelulares. Novamente. Pode ser vírus, pode ser bactéria, fumo. Não interessa. Esse micro-organismo, ele causou a morte dessa célula. Por alguma razão, ele causou a morte dessa célula. Opa! E quando ele causou a morte dessa célula, ele ficou livre para infectar outras células. E aqui mostra essa infecção de outras células. Esse ciclo aqui, ele vai se repetir, né? Ele vai se repetir. O micro-organismo infecta uma célula, se multiplica, destrói essa célula ou deixa essa célula, infecta outra célula, se multiplica e assim por diante. Dessa forma, a infecção, ela vai progredindo e possivelmente as lesões e a doença também. Isso num contexto sem a produção de anticorpos. Mas e se houver a produção de anticorpos ao longo dessa infecção? Olha só. Aqui eu tenho os micro-organismos infectando essa célula. Ok. Eles vão matar essa célula ou deixar essa célula. Porém, no momento em que eles deixarem essa célula, se houver já nesse momento a produção de anticorpos, esses anticorpos vão se ligar, bloquear e neutralizar esse antígeno antes que ele tenha a oportunidade de se ligar e infectar outra célula. E aí, o que acontece? Como resultado, eu tenho o bloqueio da progressão dessa infecção. Eu tenho o bloqueio da progressão dessa doença. Muitas vezes isso é o que acontece durante o processo infeccioso. Às vezes a gente pode até adoecer. Às vezes o animal pode até adoecer. Mas à medida que o sistema imune começa a trabalhar, as respostas imunes começam a trabalhar, a serem montadas, essa infecção, essa doença, ela vai reduzindo, ela vai sendo controlada. A neutralização, além de impedir que esses micro-organismos infectem e causem a doença, ela também tem a capacidade de, durante a infecção e durante a doença, fazer com que o processo infeccioso e a doença vão se contraindo, vão reduzindo, visando a resolução final e a cura completa. Ok? Ok? O pus também não. O pus é uma consequência de alguns tipos de inflamação, tá? O micro-organismo morre? Boa pergunta, tá? Boa pergunta. Ótima pergunta. Esse micro-organismo aqui morre por conta dessa neutralização? Dessa neutralização aqui? Nesse momento, não. Ele é neutralizado. Ele perde a capacidade de infectar. Ele perde a capacidade de se ligar e infectar, colonizar células e tecidos. Nesse momento, ele não morre, não. Mas ele não consegue infectar ou colonizar células e tecidos. Eventualmente, esse micro-organismo, ele vai ser destruído pelo sistema imune, por meio de outros mecanismos, tá? Mas nesse momento aqui, não. Bom, e aí a gente tem, deixou tampar novamente, aí nós temos, ó, a última situação em que a neutralização acontece, que é muito importante, que é na defesa, na neutralização de toxinas. Toxinas. Pode ser toxina bacteriana, toxina fúngica, não importa. Aqui eu tenho uma toxina, ó, e essa toxina está se ligando a um receptor celular. Isso num contexto sem a produção de anticorpos. Essa toxina se liga a um receptor celular e por meio dessa ligação ao receptor celular, ela vai atuar de alguma forma. Vai realizar o seu efeito tóxico, que nesse caso aqui está levando a célula à morte. Tá? Mas aí varia de toxina para toxina. Cada toxina tem o seu efeito biológico diferente. No caso dessa aqui da representação, depois que ela se liga à célula, essa célula morre. Ok? Isso se eu não tiver anticorpos. Se eu tiver anticorpos contra essa toxina, olha o que vai acontecer. Antes que essa toxina consiga se ligar ao receptor, esses anticorpos se ligam a ela, bloqueiam, impedem que ela se ligue a esses receptores celulares. Ou seja, esses anticorpos neutralizam essa toxina antes que ela se ligue à célula e antes, portanto, que ela realize os seus efeitos, a sua ação biológica, o seu efeito tóxico. Beleza? Tranquilo? Isso é extremamente importante. Mais uma forma como a neutralização ajuda, né? O sistema imune no combate aí a mais um tipo de antígeno. Micro-organismos extracelulares e intracelulares e também na neutralização de toxinas microbianas. Alguma dúvida aqui? Sobrou alguma dúvida aqui durante a... Em relação à neutralização? Tranquilo? Beleza. Bom, esse é um mecanismo dos mais simples. Olha como é que é simples, né? Esse mecanismo e também dos mais importantes em várias situações contra vários tipos de antígenos diferentes. Vírus, bactérias, protozoários, fungos, algas, toxinas. Simples e muito eficaz na grande maioria das situações, tá? Queria saber como esse mecanismo de defesa age em relação a venenos. Bruna, os venenos são compostos por várias toxinas. Então, se a gente tem o veneno de cobra, o veneno de aranha, o veneno de escorpião, a gente tem várias toxinas diferentes presentes ali. Várias moléculas presentes ali. Essa toxina que a gente está vendo aqui, que está sendo neutralizada por esse anticorpo, pode ser uma dessas toxinas presentes nos venenos de animais peçonhentos. Ok? Quando esses anticorpos capturam... Os anticorpos não capturam o patógeno. Os anticorpos se ligam ao antígeno, tá? Eles não capturam nada. O antígeno é desse tamanho. O anticorpo é desse tamanzinho. Então, ele se liga, tá? Se liga, ocorre alguma liberação de algo. Nesse caso aqui, não. Qual que é o... Olha aqui, ó. Eu sou um patógeno. Eu preciso das minhas mãos para me ligar a uma célula, a um tecido. O que os anticorpos fazem com essas minhas mãos? Eles se ligam a elas e impedem que essas minhas mãos alcancem as suas moléculas alfa. Então, o papel dos anticorpos, nesse caso, é se ligar, bloquear as moléculas de superfície dos antígenos, impedindo que eles se liguem às células, tecidos, etc, etc. Simples assim. Não precisa liberar nada. Não precisa eliminar. Não precisa destruir esse antígeno, esse micro-organismo, não. É só ligar e revestir e bloquear. Só isso. Simples assim. Mesmo assim, né? Muito eficaz. Ok? Mas esse é um dos mecanismos. Vamos para o segundo mecanismo, que é a opcionização em fagocitose. Antiporpos e algumas moléculas do complemento, que a gente chama de opcioninas, são moléculas que possuem a capacidade de se ligar, revestir. Esse revestimento a gente chama de opcionização. Então, revestir antígenos, a gente chama de opcionizar. Esse revestimento dos antígenos, que eu vou mostrar já já, a gente chama de opcionização. Quando esses anticorpos se ligam, revestem esses antígenos, opcionizam esses antígenos, é como se eles colocassem um alvo nesse antígeno, uma marca que eles devem morrer. Então, uma marca para morrer, marcado para morrer. Então, opcionização é marcar aquele antígeno para morrer. Revestir, marcar aquele antígeno para morrer. É isso que esses anticorpos, nesse tipo de mecanismo, fazem. Quem que vai matar esses antígenos que foram marcados, que foram opcionizados, que foram revestidos pelos anticorpos? Os fagócitos. Principalmente macrófagos e neutrófagos, que a gente viu algumas aulas aí na semana passada. Beleza? E como é que eles fazem isso? Por meio da fagocitose. O que é a fagocitose? Ingestão, ingestão do antígeno, captura, aí sim, captura do antígeno, entre aspas, ingestão, seguida pela destruição desse antígeno. Então, os anticorpos vão opcionizar, marcar, revestir os antígenos. Os fagócitos, macrófagos e neutrófagos, vão capturar, ingerir e destruir esses antígenos no processo que a gente chama de fagocitose. Beleza? Vamos ver, então, como é que isso acontece. Deixa eu ir eliminando aqui, aos poucos. Beleza. Então, aqui eu tenho, nessa imagem, eu tenho um antígeno, um micro-organismo, aqui no caso, pode ser qualquer micro-organismo também, tá? E eu tenho anticorpos se ligando, revestindo, opcionizando esse antígeno. E aqui eu tenho que célula é essa? É um fagosto. Que célula é essa verdinha? É um macrófago. Ah, poderia ser um neutrófago aqui? Poderia ser um neutrófago, não importa. Poderia ser um neutrófago. Quem? Esses anticorpos opcionizaram esse antígeno, marcaram esse antígeno para morrer, e quem vai matar esse antígeno opcionizado vai ser esse fagosto aqui. Vamos ver como é que isso acontece. Bom, aqui eu tenho, esse fagosto reconheceu esse antígeno marcado para morrer. E aí ele se liga aos receptores, aos anticorpos. Olha só. Ele conseguiu reconhecer esse antígeno marcado. Ele conseguiu reconhecer essa bactéria, esse fungo, esse protozoário, esse vírus que foi marcado por esses anticorpos. Reconheceu, se ligou a esse complexo, antígeno ligado no anticorpo, e aí resta ele fagocitar esse antígeno. Quando ele reconhece esse antígeno, quando ele se liga aos anticorpos que revestiram esses antígenos, uma série de sinais intracelulares é enviado nesse macrófago. Uma série de sinais. Quais sinais? Sinais que vão fazer com que esse macrófago fagocite e destrua esse antígeno. É o que a gente vai ver aqui. O que a gente está vendo aqui nessa imagem? A fagocitose. O macrófago, ele vai, da mesma forma que a gente viu naquele vídeo, ele vai emitir seus prolongamentos citoplasmáticos, vai ingerir, entre aspas, ingerir, capturar esses antígenos. Olha só. Aqui está durante o processo de captura, de ingestão, e aqui já está o antígeno que foi fagocitado dentro do citoplasma desse macrófago. e aí em seguida esse macrófago vai destruir esse antígeno. É o que a gente está vendo aqui. Os antígenos destruídos. Esse micro-organismo que foi fagocitado, destruído. Beleza? Então qual foi a função dos anticorpos aqui? Marcar, opcionizar, revestir, marcar esses antígenos para a morte. Qual que é a função do macrófago aqui? Reconhecer esses antígenos que foram marcados e foram opcionizados fagocitar esse antígeno e destruídos internamente. Beleza? Como é que esses macrófagos ou neutrófagos destroem esses antígenos internamente? Esses mesmos sinais que a gente está vendo aqui que fazem com que o macrófago ingira, capture esses antígenos, fazem também com que esse macrófago produza uma grande quantidade de substâncias intracelulares que são tóxicas para os micro-organismos, principalmente radicais livres do oxigênio, enzimas proteolíticas também, enzimas que quebram as proteínas desses micro-organismos. Esse conjunto, radicais livres do oxigênio e enzimas proteolíticas principalmente serão-se responsáveis por matar, destruir, eliminar esses antígenos que são fagocitados. Sempre é o IGG? Boa pergunta. Não. Não. Então, a IgM também tem essa capacidade, a IgA também tem certa capacidade, tá? Mas a IgG é a principal, até porque é a que está presente em maior quantidade no sangue e nos tecidos, tá? Mas não é só ela que tem essa capacidade de opcionizar, revestir, marcar, né, esse antígeno para a fagocitose, não. Beleza? Então, além de não ser, embora a IgG seja a principal, né, além de não ser apenas a IgG que marca, que opcioniza, não é só o macrófago que fagocita, tá? O neutrófago também pode fagocitar dessa forma. E aí a pergunta, o macrófago e o neutrófago só consegue fagocitar se tiver opcionizado pelo anticorpo? Não. Os macrófagos e os neutrófagos, eles têm a capacidade de reconhecer, fagocitar esses antígenos mesmo sem a presença dos anticorpos. Mas quando os anticorpos estão presentes, isso facilita demais, potencializa muito a resposta, potencializa muito a eficácia, né, a função desses fagocitos. Ok? Vamos ver um vídeo que mostra esses dois mecanismos iniciais, esses dois mecanismos efetores que eu mostrei pra vocês. Uma observação importante aqui que vocês devem entender, como tudo na imunologia, a gente tá estudando aqui separado, né? Coloquei lá mecanismo um, dois, três, quatro, cinco. Será que no corpo do animal isso acontece de forma separada também? Ah, não, agora vou fazer um. Ah, não, agora vou fazer o dois, o três, o quatro. Ou será que acontece tudo ao mesmo tempo? Obviamente acontece tudo ao mesmo tempo. Eu posso ter vários mecanismos e vou ter vários mecanismos atuando ao mesmo tempo. A gente tá estudando separado porque didaticamente facilita. Esse vídeo mostra isso também, além de mostrar o mecanismo um e dois que eu apresentei pra vocês, ele mostra esses dois mecanismos acontecendo ao mesmo tempo, por isso que eu gosto bastante dele. Eu tenho aqui já aqui a gente consegue ver a corrente sanguínea, eu tenho hemácias, os glóbulos vermelhos, de branquinho aqui eu tenho alguns leucócitos também, e aí tá a corrente sanguínea desse animal, vamos ver o que vai acontecer com esse animal. Então aí eu vou ter chegada de um intruso, eu vou ter a chegada de um antígeno aí. Não importa qual é, pode ser uma bactéria, pode ser um prototipo, ela tá com carinha de bactéria. Olha, o que ela fez aqui? O que tá sendo mostrado aqui? Algumas moléculas de superfície dessas bactérias, ou dessa bactéria, desse antígeno. E essa molécula de superfície vai se ligar ao receptor celular, e a partir dessa ligação, esse micro-organismo vai conseguir colonizar ou infectar, causar lesões e doenças aí desse animal. Ok? Aí vai mostrar aí outros micro-organismos se ligando a essa célula. Beleza, isso num contexto sem a produção de anticorpos. Mas e se houver a produção de anticorpos? O que esses anticorpos vão se fazer? o que eles estão fazendo aí? Se ligaram a esse antígeno. Por meio dessa ligação, eles bloquearam as moléculas de superfície desse antígeno. Será que ele vai conseguir se ligar aos receptores celulares? Não. Não consegue se ligar mais. Ele perdeu essa capacidade. Como é que eu chamo esse mecanismo? Neutralização. Esse antígeno foi neutralizado pelos antígenos, só pelos anticorpos. impedido de se ligar aos receptores, impedido de infectar, colonizar, causar lesão e doença. Ao mesmo tempo, esses anticorpos também revestiram, opcionizaram, marcaram esse antígeno para morrer. E quem vai reconhecer isso, que foi marcado pelos anticorpos? Um fagócito. O caso aqui, pode ser um macrófago, pode ser um neutrófago. E aí, esse fagócito vai fagocitar e destruir esse antígeno. Tudo acontecendo ao mesmo avômbio de novo. Antígeno chegando, invadindo o corpo desse animal. Vai utilizar suas moléculas de superfície para se ligar, colonizar, infectar, causar lesão e doença nesse animal. Porém, se há a produção de anticorpos, esses anticorpos se ligam, bloqueiam essas moléculas de superfície, neutralizando a infectividade desse antígeno e, ao mesmo tempo, opcionizaram, marcaram esse antígeno para sofrer a fagocitose e destruição por esse fagócito. Ok? Alguma dúvida aqui em relação à neutralização e à fagocitose? Opcionalização seguida de fagocitose? O que acontece com o anticorpo que foi fagocitado junto com o antígeno? Ele é liberado depois? Boa pergunta, ele pode ser liberado depois. Então, há certa reciclagem, sim, dos anticorpos, tá? Eles não necessariamente, esses anticorpos serão destruídos juntamente com os antígenos ali, pode ser reciclado. Boa pergunta. Mais alguma dúvida? Então, vamos lá. Vamos para o terceiro mecanismo. Esse mecanismo tem um nome complicado, né? Mas ele é extremamente simples, né? Como os que a gente viu até agora. Citotoxicidade celular dependente de anticorpos. A gente só precisa dar uma olhada nesse nome aqui, nesses dois nomes, citotoxicidade celular. Que é dependente de anticorpos a gente já sabia, porque aqui a gente está mostrando os mecanismos efetores, né? Dos anticorpos. Porém, cito a toxicidade celular. Esse nome é intuitivo. Só pelo nome a gente já consegue determinar, né? Ter ideia do que vai acontecer. Vai acontecer toxicidade para as células. Células vão morrer. Células serão eliminadas, tá? Algumas células serão eliminadas. Quais células que serão eliminadas dessa forma por meio desse mecanismo efetor? Células infectadas por micro-organismos intracelulares e células tumorais. A gente já viu, a gente acabou de ver, né? Alguma aula para trás, uma célula muito importante que são as células NK. E eu mostrei para vocês que as células NK eliminam células infectadas e células tumorais. Os anticorpos vão ajudar essas células NK nisso, tá? Então, ao se ligarem às células infectadas ou células tumorais revestidas por anticorpos, as células NK principalmente induzem essas células infectadas ou tumorais à morte por apoptose. Então, nesse caso aqui, a gente acabou de ver uma situação em que os anticorpos marcavam os antígenos para serem fagocitados. Aqui, nesse caso, os anticorpos vão marcar as células infectadas ou tumorais para morrerem. E quem vai induzir essa célula à morte são as células NK, as células natural aqui. é isso que acontece durante esse mecanismo efetor. Durante esse mecanismo efetor. Então, aqui desse lado, eu tenho uma célula que pode ser uma célula normal. Pode ser uma célula infectada por um micro-organismo intracelular? Pode ser. Pode ser uma célula tumoral, uma célula neoplásica que pode vir a desenvolver um câncer? Pode ser também. Independente se essa é uma célula tumoral ou se é uma célula que está infectada, ela vai acabar expressando na sua superfície antígenos. Antígenos dessa infecção, antígenos desse processo neoplásico. A gente está vendo aqui. Os anticorpos também vão reconhecer esses antígenos, esses antígenos anormais na superfície dessa célula anormal, que é o que está acontecendo aqui, a gente está vendo aqui. Depois que esses anticorpos reconheceram e se ligaram a essa célula anormal, quem que vai reconhecer esse processo? Quem que vai reconhecer essa célula anormal? As células NK. As células NK vão reconhecer isso aí. E aí elas se ligam. Aqui eu tenho uma célula NK que está se ligando a esses anticorpos ligados que marcaram essa célula anormal para morrer. Ok? E aí essa célula NK vai induzir essa célula anormal à morte por apoptose. E essa célula anormal morre. beleza? Pode ser uma célula infectada por um vírus, pode ser uma célula infectada por uma bantéria, protozoário, fungo, pode ser também uma célula neotóxica. Tranquilo? Como é que essas células NK fazem isso? Aqui no citoplasma dessas células NK elas têm alguns grânulos. Está vendo aqui umas bolinhas? Quando essas células NK reconhecem com a ajuda dos anticorpos essas anormais, essas anormalidades, elas liberam esses grânulos aqui. E nesses grânulos eu tenho algumas substâncias que sinalizam para essa para esse carinha aqui que ela deve morrer, que ela deve entrar em processo de autodestruição, que ela deve entrar em processo de morte celular programada, que a gente chama de apoptose. Apoptose. Ok? Novamente, será que a célula NK só reconhece essas células anormais com auxílio dos anticorpos? Será que elas não têm capacidade de reconhecer essas células anormais sem esses anticorpos? Tem. Elas também conseguem reconhecer antígenos, células anormais, sem o auxílio dos anticorpos. Mas, novamente, quando esses anticorpos estão presentes, elas se tornam muito mais eficientes, muito mais eficazes, e esse processo de citotoxicidade, citotoxicidade celular, é potencializado demais, é muito, muitas vezes, potencializado. beleza? Bom, deixa eu ver aqui a... As doenças autoimunes... Você deve ter perguntado se os anticorpos contribuem de alguma forma para doenças autoimunes. Provavelmente, essa foi a sua pergunta. Se eles têm alguma relação com as doenças autoimunes. sim, eles podem ter relação com as doenças autoimunes. Então, por exemplo, se essa célula aqui, essa célula amarelinha, for uma célula normal, porém, o corpo daquele animal, de forma, né, errada, de forma, por um engano, reconhece essa célula normal como uma célula anormal, ele pode fazer isso aqui, pode fazer com que as células NK destruam essa célula anormal, por um erro. tá? Isso pode, pode ser um dos mecanismos da resposta imune, da resposta autoimune, né, das doenças autoimunes. Assim como também os anticorpos podem opcionizar alguns antígenos normais e fazerem com que os fagócitos fagocitem células, partes das células, esses antígenos de forma incorreta, que também pode contribuir para as doenças autoimunes. beleza? Então pode sim. Mas isso aí já é um processo, né, quando há erro. Aqui a gente está falando de quando tudo dá certo, que é a grande maioria das vezes. Aqui a gente está falando da fisiologia, quando tudo é fisiológico, não quando há patologia, né, não quando há, quando a coisa é patológica. Ok? Mais alguma dúvida? O professor, depois que a célula morre, ela é capturada pelo quê? Ficam os resíduos dela? O que acontece com esses resíduos? Boa pergunta, boa pergunta. Então vamos imaginar aqui que nessa imagem, né, eu tenho uma célula, é uma célula tumoral, ela foi reconhecida, né, os anticorpos se ligaram a essa célula tumoral, as células NK reconheceram, né, essa, essa célula tumoral marcada e induziram ela à apoptose, morte celular programada. Esses resíduos celulares aqui, eles têm que ser removidos e eles podem ser removidos pelos pagócitos. Normalmente é dessa forma que acontece. Neutrófilos e principalmente macrófilos vão atuar em momentos um pouco diferentes, mas vão atuar para eliminar esses resíduos aí. Ok? São as duas principais células que fazem isso. Boa pergunta. Mais alguma? Isso faz parte do processo de, de, de resolução, né, do processo da resposta imune e da resposta inflamatória. Remoção dos resíduos, regeneração tessidual, cicatrização, os macrófilos têm importantíssima função nesse momento também. Bom, bom, vamos fazer um intervalo. Vocês acham a gente fazer um intervalo? E aí a gente, após o intervalo, nós terminamos esses dois últimos mecanismos e voltamos aí com, começamos também a resposta imune adaptativa celular. Vamos fazer um intervalo aí de 15 minutos? Às 20h51, nós voltamos. Ok, boa noite. E aí, Thalita, beleza? Não quero se interromper, beleza, você. Beleza. Vamos até daqui a pouco. Até daqui a pouquinho. 25 minutos. Guilherme. Oi? Deixa eu te fazer uma pergunta. O IGD, ele se liga à membrana, né? E vai ser ele que vai dar aquela característica do linfócito V de reconhecer sozinho. Mas em que momento que ele, que ocorre essa ligação, sabe? Porque a produção de anticorpos depende do reconhecimento do linfócito para poder acontecer, né? Então, é aquela história do ovo ou galinha de novo? Não, foi uma ótima pergunta, tá? Os anticorpos circulantes, na sua forma circulante, é que eles são produzidos em grande quantidade após o reconhecimento do antígeno e a ativação. Os linfócitos B, mesmo os virgens, não ativados, eles já produzem anticorpos de membrana, tanto a IGD quanto a IGN, tá? O que que acontece? Quando eles estão virgens, eles produzem anticorpos de membrana, IGD e IGN. Depois que eles são ativados, eles continuam produzindo anticorpos de membrana, mas começam a produzir uma quantidade enorme, gigantesca, das formas circulantes, IGA, IGG, IGE ou IGN, dependendo da circunstância, do local, etc. Ok? Então, IGD e IGN de membrana, os anticorpos de membrana, já são produzidos mesmo antes da ativação. Quando é que eles são produzidos? Lá durante a maturação. Lembra que a gente falou da maturação nos órgãos linfóides primários, lá na medula óssea, no caso do linfócito B? Então, lá eles já são produzidos e testados. Ok? Beleza, obrigada. De nada. Até daqui a pouco. Tchau. 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 Então, contra esses parasitas, as imunoglobulinas vão ser muito importantes na defesa, nas respostas imunes de humanos e animais, beleza? Então, aqui, nesse tipo de resposta, nesse tipo de mecanismo efetor, eliminação de parasitas, a gente vai ter imunoglobulinas, é como a principal imunoglobulina responsável, e dois componentes celulares, duas células muito importantes também, os eosinófilos e os mastócitos, que são dois granulosos. Eu já falei para vocês as funções dessas duas células quando a gente estudou os leucócitos. Vou voltar a falar novamente dessas funções durante esse momento aqui. Então, os eosinófilos, sem dúvida nenhuma, são as principais células responsáveis pela eliminação desses parasitas. Como é que elas fazem isso? Se você se lembra, os eosinófilos são granulosos. Então, dentro do seu citoplasma, está cheio de granulos, estão representados aqui nessa imagem. E nesses granulos, tem várias substâncias que são tóxicas para esses parasitas. Aqui na descrição, até coloquei o nome dessas substâncias, mas a gente não precisa decorar. A gente só precisa entender que aqui dentro desses granulos, existem várias moléculas, várias substâncias, várias proteínas e enzimas tóxicas para os férmes e também alguns artrópulos, beleza? E são, efetivamente, essas substâncias é que vão destruir esses parasitas. E é dessa forma com que acontece. Deixa eu apagar aqui o que não é necessário nesse momento. Esse lado aqui não é necessário. Essa partezinha aqui não é necessária para o entendimento. Então, aqui a gente tem um parasita, está sendo representado aqui, no caso, um verme, parasita. Claro, e a relação de tamanho não está legal aqui, né? O verme é bem grandão, mas, enfim, é uma representação. Opa! É uma representação. Aqui eu tenho um verme, um parasita, um euminto, no caso, um verme cilíndrico. E aqui eu tenho a IgE, a imunoglobulina E. E a imunoglobulina E se ligou a esse parasita, se ligou a esse parasita, e marcou esse parasita para o reconhecimento dessa célula aqui, que é o eusinófilo. E aí, dessa forma, o eusinófilo consegue enxergar com mais facilidade, consegue reconhecer com maior facilidade esses parasitas. Então, a IgE, nesse caso, está marcando esse parasita para o reconhecimento e ação do eusinófilo. E quando o eusinófilo reconhece esse parasita, com o auxílio da IgE, ele libera os seus grânulos, que é o que está acontecendo aqui. Os grânulos sendo liberados em direção a esse parasita aí. O que tem dentro desses grânulos? Muitas e muitas moléculas, substâncias, proteínas e enzimas que são tóxicas para esse verminho. E vai fazer com que esse verme, ó, pá, morra, seja eliminado. Obviamente, se tudo der certo. Beleza? Olha o tanto aí de... É verme pra caramba, né? E aí, só os eumintos, né? Só os vermes cilíndricos. Os... Só os... Os vermão cilíndrico, redondo, bonito. Se colocar aí os achatados, hein? Aí o bicho, aí complica mais. Então, tem verme pra dar e vender. Então, esse aqui é o principal mecanismo efetor da resposta imunioral contra esses parasitas, tá? Vermes e também alguns artrópodes. O mastó, aqui, essa imagem que esse vídeo aqui a gente já viu, né? Mas não custa ver de novo, porque ele é bem interessante. Aqui eu tenho um verminho. Um verminho. E aí eu tenho células, leucócitos, reconhecendo, se ligando a esse verme e vão atuar. Então, aqui eu tenho vários e vários eusinófilos. O que esses eusinófilos estão fazendo aqui com o auxílio da imunoglobulina? Eles reconheceram esse verme, se ligaram a esse verme e estão liberando aí, ao longo da superfície desse verme, os seus grãos, contendo aí essas substâncias tóxicas. Aqui eu também posso ter os mastócitos, que também são importantes pra resposta imune contra esses verdes. Só que os mastócitos, eles vão atuar de uma forma um pouquinho diferente. Eles não vão eliminar, eles não vão secretar, né? Eliminar seus grãos contendo substâncias tóxicas. Os mastócitos, eles degranulam também, mas eles vão liberar moléculas e citocinas pró-inflamatórias. Aqui eu mostrei algumas, principalmente a estamina, mas também prostaglandinas e leucotrienos. São moléculas pró-inflamatórias. Então, da mesma forma que o eusinófilo, com o auxílio da IgE, reconhece aquele parasita, o mastócitos também, com o auxílio da IgE, reconhece esse parasita, libera os seus grãos e dentro desses grãos nós temos moléculas e citocinas pró-inflamatórias, que geram inflamação naquele local. E a inflamação é importante pra resposta imune contra esses parasitas? A inflamação é importante na resposta imune contra qualquer tipo de antígeno. Porque quando eu tenho inflamação, eu tenho aumento da vascularização sanguínea e eu tenho a chegada de mais componentes do sistema imune. Células, anticorpos, citocinas, sistema complemento, etc. Essas lesões podem chegar a matar o parasita ou só podem chegar a eliminar. Quando dá certo, eles eliminam. Essas substâncias têm um efeito tóxico. Elas têm muitas enzimas proteolíticas também, enzimas que degradam aquele tegumento que a professora Thalita mostrou pra vocês, que degradam aquela cutícula desses parasitas. E, obviamente, sem essas estruturas, sem essa estrutura, o parasita não sobrevive. Então, elas chegam a destruir, sim, esse parasita. Quando tudo dá certo, né? Mas a gente sabe aí que esses parasitas, eles são nojentos de difíceis de serem eliminados. Mas é o que a gente tá fazendo quando tudo dá certo? São animais, né? Então, eles estão numa escala evolutiva aí, bem à frente dos micro-organismos. E aí eles desenvolveram aí estratégias sensacionais de evadir e conviver com os seus hospedeiros. Essas apresentações... Não, Gabriela, aqui a gente não tá falando de apresentação de antígeno, tá? Nenhum ponto aqui que a gente falou, eu citei a apresentação de antígeno. A apresentação de antígeno é outra coisa. É outra coisa totalmente diferente. A apresentação de antígeno não tem nenhuma relação direta com os mecanismos efetores da resposta imune-moral e com os mecanismos efetores dos anticorpos. Nenhuma relação. Nenhuma relação. A apresentação de antígeno, ela aconteceu lá em momentos atrás que levaram à ativação dos infócitos e, consequente, produção dos anticorpos. Numa escala cronológica, a apresentação de antígeno não aconteceu antes. Ocorreu a apresentação de antígeno, linfócitos B foram reconhecer o antígeno, foram ativados, produziram os anticorpos. E aí os anticorpos vão atuar dessas maneiras diferentes para eliminar aqueles antígenos. Ok? Ok? Ok. Bom, e aí a gente chega ao último mecanismo efetor, e sem dúvida nenhuma, todos esses mecanismos efetores que a gente viu até agora, eles são simples, não são difíceis de entender. Eles são mecanismos extremamente eficientes, eficazes e simples. Aqui a gente tem um desses mecanismos, o final, deixo para o final, que ele realmente é um pouco mais complexo. E a gente aqui não tem tempo para, vamos dizer assim, detalhar muito sobre ele. Então vou tentar dar uma visão geral sobre esse último mecanismo efetor, que é o sistema complemento. Vou ler, vou explicar, vou mostrar também algumas imagens para tentar simplificar esse sistema, que é o sistema C, sistema C de complemento e sistema C de complexo também, porque ele realmente tem uma complexidade relativamente grande. Então o sistema complemento é um conjunto de proteínas circulantes e de membrana, que são recrutadas e montadas quando o sistema imune encontra, reconhece um micro-organismo. Então aqui a gente tem duas informações importantes. O sistema complemento é formado por um conjunto de proteínas, várias proteínas. Esse sistema complemento, ele é ativado, ele começa a ser montado quando há invasão por algum tipo de micro-organismo, principalmente bactérias, fungos, alguns protozoários também. Beleza? Mas principalmente bactérias. Bom, ele auxilia, o sistema complemento, auxilia na eliminação desses micro-organismos por meio de três formas diferentes, por meio de três mecanismos diferentes. Pela lise direta, ou seja, pela ruptura dessas células, células bacterianas, células de fungos, protozoários em menor escala, por meio da opcionalização em fagocitose e também induzindo a inflamação. Então eu posso resumir as funções do sistema complemento em três funções, todas elas com um único objetivo, eliminar micro-organismos invasores. Como que o sistema complemento elimina, auxilia na eliminação desses micro-organismos invasores? Por meio de três formas. Por meio de três formas, causando a ruptura das células, dos micro-organismos, lise celular, por meio da opcionalização em fagocitose, mediada pelo complemento. Então a gente tem algumas proteínas do sistema complemento que têm ação parecida com os anticorpos, de revestir, marcar alguns antígenos para morrer. E também induzindo a inflamação. E a gente sabe que a inflamação é extremamente importante durante as respostas imunas. Ok? Como é que o sistema complemento causa a ruptura dessas micro-organismos, da membrana dos micro-organismos, principalmente bactérias e fungos? Por meio da formação de uma estrutura que nós chamamos de complexo de ataque à membrana, o MAC. É um poro de membrana. Um poro de membrana, que eu vou mostrar já já para vocês. Então imaginem que aqui eu tenho uma bactéria. Isso aqui é uma bactéria. Um corpo bacteriano. Esse sistema complemento, ele vai ser ativado, ser formado, e como um final, a consequência final, vão ser formados poros na membrana dessa bactéria aqui. Como eu estou fazendo aqui na imagem. Esses poros, a gente chama de complexo de ataque à membrana, ou MAC. São formados vários poros na membrana desse micro-organismo. O que acontece quando eu tenho a inserção, a formação de poros na membrana desse micro-organismo? Começa a entrar água. Começa a entrar água loucamente, por meio desses poros. Qual que vai ser a consequência dessa entrada de água na célula? O que vai acontecer com essa célula microbiana? Seja uma bactéria, um fungo. O que vai acontecer? Ela vai começar a inchar, né? Inchar igual um balão. Só que ela tem um limite para inchar. Quando ela chegar nesse limite, o que vai acontecer? Uf! Vai estourar. Vai romper. Vai sofrer a lise celular. Beleza? Vai sofrer a lise celular. A lise dessa célula. Então, esse é um dos mecanismos por meio do qual o sistema complementa, né? Auxilia na eliminação desses micro-organismos. Ok? Beleza. Deixa eu ver qual que é o próximo slide. Vou pular esse slide aqui rapidamente. E vou para esse slide aqui. Sistema complemento, como eu falei para vocês, ele é formado por várias proteínas. Várias mesmo. Todas essas pedacinhos que vocês estão vendo aqui, com nomes, com letras e números, cores diferentes, são proteínas diferentes do sistema complemento. E a gente nomeia ou numera elas com a letra C de complemento e um número. Então, tem C1, C2, C3, até C9. E algumas ainda tem algumas subdivisões. A gente não precisa saber disso, obviamente. Não precisa saber disso. O que eu quero que vocês entendam aqui? Quando eu tenho um micro-organismo e essa membrana plasmática está representando um micro-organismo, a membrana de um micro-organismo, esse sistema complemento, essas proteínas começam a se juntar, a serem montadas na superfície desse micro-organismo. Qual que é o objetivo final? O que vai ser montado lá no final? Isso aqui. Isso aqui, que a gente chama de complexo de ataque à membrana. É o poro. E é por meio desse poro que a água vai começar a entrar dentro desse micro-organismo. Só que não são formados apenas um poro, dois poros. São formados vários e vários poros ao longo de toda a superfície desse micro-organismo. E é esse poro aí que vai levar à lise celular, à destruição dessa célula. Ok? Beleza, essa é uma das funções. Está aqui. Lise celular pela montagem desse poro, que a gente chama de MAC, a inserção que leva à ruptura dessa célula. Porém, a gente tem mais duas outras funções do sistema complemento. Opcionização, seguida de fagocitose e a inflamação. Algumas dessas proteínas do sistema complemento, por exemplo, essa laranjinha aqui, de nome C3B, tem funções por si própria. Essa C3B, por exemplo, ela tem a capacidade de se ligar, revestir e opcionizar antígenos para que os fagócitos consigam enxergar esses antígenos e fagocitem esses antígenos. Então, além dos anticorpos, algumas proteínas do sistema complemento também têm a capacidade de opcionização. E, além disso, nós temos também algumas dessas proteínas, como esse pedacinho aqui, que tem função pró-inflamatória, induz a inflamação naquele local onde há uma invasão microbiana. Resumo da obra. Quando eu tenho um micro-organismo, principalmente uma bactéria ou um fungo, invadindo algum tecido do animal, eu vou ter a ativação do sistema complemento. Com a ativação do sistema complemento, eu terei a formação de poros de membrana, eu terei a opcionização desses micro-organismos, seguidos de fagocitose, e eu terei também a indução da inflamação pelo sistema complemento naquele local agredido, naquele local infectado. Tudo isso como consequência da ativação do sistema complemento. Sei que é complicado, é difícil, assusta, mas tentei passar aqui para vocês da forma mais simples possível essas funções do sistema complemento. Aí alguns de vocês podem estar se perguntando, por que que esse sistema complemento faz parte da resposta exatamente? A Gabriela acabou de perguntar. Onde entram os anticorpos no sistema complemento? Porque aqui a gente não viu nessa imagem, não vimos nada de anticorpos. Não vimos nada disso. Onde que entram os anticorpos no sistema complemento? Ah, eu vou ter que recuar um pouquinho aqui e mostrar para vocês que eu tenho três vias de ativação do sistema complemento. Três formas como o sistema complemento pode ser ativado. Três formas. Independente da via de ativação do sistema complemento, o resultado é o mesmo. aqui embaixo. Lise, celular, opcionização, infragocitose, indução da inflamação. Beleza? Mas eu tenho três formas diferentes de ativar o sistema complemento. Uma dessas formas, que está de amarelo aqui, a gente chama de via clássica, que é o que a gente tem que se preocupar agora. É a via clássica. A via clássica, ela pode levar à ativação do sistema complemento. Como? Pela ligação de anticorpos a esses antígenos. Então, a via clássica do sistema complemento é uma das três vias e ela só pode ser ativada quando eu tenho um anticorpos se ligando aos antígenos. E aí eu começo a ter a montagem dessas proteínas do sistema complemento. E aí eu tenho aquelas três consequências que estão ali embaixo. Então, é aí que os anticorpos entram no sistema complemento, Gabriel. É por isso que a via clássica do sistema complemento faz parte da resposta imunimoral. Ela só acontece quando os anticorpos se ligam aos micro-organismos e dá o início, dá o start para a montagem do sistema. Beleza? Então, eu previ aí a sua pergunta. Ótima pergunta. Bom, e essas outras duas vias aqui, então? Aqui eu tenho uma via que é chamada de via das lecitinas. Aqui eu tenho outra via que é chamada de via alternativa. Via alternativa. Essas duas vias, elas também levam à ativação do sistema complemento. Mas eu preciso de anticorpos para que elas sejam ativadas? Não. Para essas vias, eu só preciso da presença daquele micro-organismo. E aí elas, naturalmente, elas vão ser ativadas. Principalmente bactérias e fungos. Eu posso falar que as vias da lecitina e via alternativa faz parte da resposta imunimoral? Obviamente que não, porque não tem envolvimento nenhum de anticorpos nessas vias. Então, eu vou colocar essas vias como parte de qual resposta imune? Se eu não preciso de anticorpos? E se ela não faz parte da resposta imune adaptativa ou moral? Elas vão fazer parte da resposta imune inata. Então, via... Deixa eu diminuir agora. Via... Via das lecitinas e via alternativa faz parte da resposta imune. Resposta inata. E via clássica... Via clássica faz parte da resposta adaptativa ou moral? Resposta inata. Exatamente, Nath. Exatamente. Beleza? Vejam só. Aí fala, então, só vai ativar uma ou outra ao mesmo tempo? Não. Todas podem ser ativadas ao mesmo tempo. Tanto a via alternativa das lecitinas e a clássica pode ser ativada ao mesmo tempo. E frequentemente isso acontece. E o resultado dessa ativação, independente da via amarela, rosa ou azul, é sempre o mesmo. Vai acontecer a lise de micro-organismos, opcionização e fagocitose e a indução da inflamação. Indução da inflamação. Todos os mecanismos importantes para a resposta contra esses micro-organismos. Beleza? Alguma dúvida aqui? Esse é um mecanismo um pouco mais chatinho. Como a gente tem menos tempo, está tendo que falar mais por alto. Mas, se tiverem dúvidas, me mandem aí. Eu tenho várias. Várias dúvidas. Aqui está um resumão que eu fiz para vocês. Aí, sugestão. Sugestão de treinamento, de exercícios. Peguem esse esquema aqui e tentem descrever cada um desses mecanismos aqui que a gente viu. E aqui estão todos. Estão todos os mecanismos que eu descrevi para vocês. Estão aqui, neutralização, opçãoização e fagocitose, citotoxicidade celular. Aqui, eliminação de parasitas e ativação do sistema complemento. Estão todos os cinco mecanismos aqui estabelecidos. Um, dois, três, quatro, quatro, quatro e cinco. Cinco mecanismos diferentes. Cinco estratégias diferentes. Beleza? Alguma dúvida? Ou não? Tranquilo? Estão tão calados. Vocês não têm dúvidas? Sem dúvidas. Sem dúvidas, Milena. Vamos lá, então, falar da outra, do outro braço, que é a resposta imune celular. Vamos lá, então. Bom, acabamos de falar sobre a resposta imune adaptativa humoral, né? E aí, a gente agora vai falar sobre o outro braço da resposta imune adaptativa, que é a resposta imune adaptativa celular. Então, nessa parte da aula, a gente vai falar sobre a resposta imune adaptativa. E aí, eu já também, da mesma forma que mostrei para vocês os mecanismos efetores da resposta imune moral, vou mostrar também os mecanismos efetores da resposta imune celular, que são basicamente quatro. Quatro. Bom, aqui volta esta imagem mostrando novamente, novamente, aquele inimigo, aqui no chão, o antígeno. E aí, em volta, né? E aí, em volta, né? Cheio de herói, tentando combater esse antígeno. Acabamos de ver esse carinha aqui. Linfócitos B e por meio dos seus anticorpos agindo, ajudando, né? Participando da eliminação desse antígeno aí. Chegou a hora da gente ver outros componentes que são igualmente ou até mais importantes que o linfócito B e seus anticorpos. A gente vai falar sobre esses carinhas aqui, ó. Linfócitos T citotóxicos e os linfócitos T auxiliares. E os linfócitos T auxiliares. Ok? Que são os componentes da resposta adaptativa celular. Então, aqui, se a gente pega essa imagem que eu mostrei lá na primeira aula, um dos primeiros slides que eu mostrei, que apresenta a divisão da resposta adaptativa em um oral e celular, a gente acabou de falar da um oral, esse lado de cá. Agora a gente começa a falar sobre a resposta adaptativa celular. Que tem como principais componentes os linfócitos T auxiliares e os linfócitos T citotóxicos. Porém, a gente tem esses dois tipos principais de linfócitos, sem sombra de dúvidas. Linfócitos T auxiliares e linfócitos T citotóxicos. Mas, a partir de agora, a gente vai tornar isso um pouco mais completo. Vamos subdividir essas populações aí de linfócitos. Resposta adaptativa celular, ela é importante, importantíssima, essencial contra qualquer tipo de antígeno existente. Não interessa o tipo de antígeno. Pode ser uma bactéria extra-intracelular, um fungo extra-intracelular, uma alga, um clombista, um protozoário, pode ser um nematódeo, um platomito, pode ser um artrópode, não interessa. Pode ser uma toxina, não interessa. Pode ser um alérgeno. Alérgeno, independente do tipo de antígeno, eu terei uma resposta imune adaptativa celular montada contra esse antígeno. Temos dois principais tipos de linfócitos. Linfócitos T auxiliar, que eu também posso chamar de TCD4, linfócitos T helper, ou simplesmente de linfócitos TH. São todos sinônimos para a mesma célula, tá? E eu tenho também os linfócitos T citotóxicos, que são, posso também chamar de linfócitos T CD8, ou simplesmente CTL, que é a abreviação do inglês, desse linfócito inglês. Por que eu estou mostrando essas diferentes nomenclaturas? Porque na literatura a gente vê essas diferentes nomenclaturas. No livro a gente vê, nos artigos a gente vê, nas aulas a gente vê, nas provas a gente pode ver também. Então esses são sinônimos para o mesmo tipo celular. Linfócito T auxiliar, CD4, ou linfócito TH, linfócito T citotóxicos, CD8 ou CTL, mesma coisa. Beleza? Entrando, então, nos mecanismos efetores, como é que esses linfócitos T agem? Como é que esses linfócitos T efetivamente participam, auxiliam, ajudam no combate a diversos tipos de antígenos? Antígenos, é isso que a gente vai pesquisar aqui nos mecanismos efetores. Antes disso, vou ter que fazer aquela divisão. Vou ter que dividir esses linfócitos em quatro tipos ou subtipos principais. E não estarei dividindo todos, tá? Ainda vai estar faltando aqui. A imunologia, ela é assim, ela é complexa, porque ela deve ser complexa. Quanto mais complexa, melhor. Isso a gente vê claramente na evolução do sistema imunológico nos animais, claramente. Quanto mais complexo é o sistema imune, mais eficiente, mais tempo animal vivo, etc. Bom, os linfócitos T auxiliares, eu posso dividir eles aqui pra nós em três tipos. O linfócito T auxiliar 1, ou LTH1, ou simplesmente TH1. Os linfócitos T auxiliares, 2, ou simplesmente TH2. E os linfócitos T auxiliares, 17, ou simplesmente TH17. E aí eu entro com o quarto tipo de linfócito importante aqui pra nós, que é o linfócito T citotóxico, que aí esse a gente não vai dividir, a gente não vai subdividir nenhuma subpopulação. Vamos simplesmente falar de linfócitos T citotóxicos. Beleza? Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Beleza. Principais funções dos linfócitos T. Aqui eu generalizei as funções. Estão bem generalistas aqui. E mais à frente a gente vai falar especificamente sobre cada uma dessas funções. Então, a primeira delas, esses linfócitos T, principalmente os auxiliares, mas todos de uma forma geral, eles produzem uma enorme quantidade e variedade de citocina. Quem não se lembra, as citocinas são aquelas moléculas mensageiras do sistema imune. É por meio de citocinas que todos os componentes do sistema imune se comunicam entre si. Além disso, os linfócitos T também, os auxiliares, participam da ativação de várias células do sistema imune. Dentre macrófagos, erosinófilos, mastócitos e até mesmo outros. Por exemplo, os linfócitos B que eu devo ter colocado aqui embaixo. Então, eles participam da ativação de várias células do sistema imune. O que quer dizer ativar uma célula do sistema imune? Fazer com que ela se torne muito mais competente, eficaz, potente naquilo que ela deve fazer. No caso da ativação dos linfócitos B, eles vão se tornar muito mais eficientes. Por exemplo, na produção de anticorpos. No caso da ativação de macrófagos, eles vão se tornar muito mais eficientes. Na fagocitose e destruição de micro-organismos. No caso da ativação dos erosinófilos, eles se tornam muito mais potentes. Na destruição, principalmente de parasitas. Além disso, aí já há uma função geral do linfócito T citotóxico. E a gente já comentou sobre isso. Eles são importantes na eliminação de micro-organismos intracelulares e células tumorais. Bom, aqui nessa imagem, está sendo mostrada duas, né? Essas duas imagens que eu vou mostrar, estão apresentando duas importantíssimas funções dos linfócitos T auxiliares. Aqui eu tenho um linfócito T auxiliar. E eu tenho aqui, se comunicando com esse linfócito T auxiliar, um macrófago. Esse macrófago, ele está mostrando para esse linfócito T auxiliar que ele encontrou um antígeno. E ele está mostrando aqui, um pedacinho desse antígeno que ele encontrou. Está mostrando o linfócito T auxiliar e eu comprei esse antígeno. E aí esse linfócito T auxiliar vai ativar esse macrófago e tornar esse macrófago muito mais eficiente na eliminação desse antígeno que ele fagocitou, ou que infectou esse macrófago. Beleza? Então, esse processo aí de ativação. Os linfócitos T auxiliares, eles também ativam os linfócitos B. E o processo é basicamente o mesmo. Basicamente o mesmo, ou muito semelhante. Aqui eu tenho um linfócito T auxiliar. Ele está se comunicando aí com esse linfócito B. E esse linfócito B, assim como o macrófago fez, está mostrando para esse linfócito T auxiliar. Linfócito T auxiliar. Reconheci esse antígeno. Dá uma olhada aqui nesse antígeno. E aí o linfócito T auxiliar, por meio desse reconhecimento, vai mostrar realmente. É um antígeno. Você precisa ser ativado. E aí esse linfócito B é ativado. Se diferencie em plasmóstico. Esse plasmóstico vai atuar, produzindo uma enorme quantidade de antígenos. Beleza? Alguma dúvida aqui? Antes da gente ver, deixa eu ver qual que é o próximo slide. Tranquilo? Bom, vou parar a aula por aqui. Só a Nádia está participando. Esse slide é muito importante. Um dos mais importantes do curso. Então, vou deixar para falar na próxima aula. Beleza? Talita, ficamos por aqui. Semana que vem estamos juntos. Segunda-feira estamos ali. Espero aí que com mais alunos e mais animação. Ok. Valeu. Beleza. Boa noite. Bom descanso. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.